Oi, oi gente, como vocês estão? Já começa o vídeo aqui, ó, numa loja sentada no sofá que eu vim aqui pra comprar tudo eu ganhei na Mega Sena e aí eu vou escolher uma coisa de cada pra imobiliar toda a minha casa brincadeira seria meu sonho, seria olha, a primeira coisa que eu ia fazer era comprar esse sofá ai, ele tá muito confortável, gente ele tá muito confortável a gente veio aqui numa loja que a Fátima comprou um liquidificador pra ela e aí estragou bem na hora que ela foi fazer a sopa de feijão, estragou ai, já sabe, né viemos aqui trocar, porque tá na garantia ainda e é sobre isso, vamos dar uma olhadinha ali na loja, ô Júlia deixa eu colocar lá uma coisa pra ela senta aqui, amor o que você acha que a gente vai fazer uma loja não tem câmera tá olhando se tem câmera nessa casa vamos, gente vamos, gente um DJzinho é, uma rapidinha calma aí ela não me dá bola, gente só quer saber desse negócio de slide agora não, amor eu tô aqui olhando as atualiza não eu falei uma coisa interessante pra você que você tá aí demorando pra responder vamos, vamos eu tô preenchendo aqui o meu videozinho do Kawaii não, aqui não dá nem o cara tá aqui do lado não dá, o cara tá ali do lado sai, noia a câmera tá tímida é a primeira vez na vida que a gente vai ficar tímida não, é porque o cara tá aqui do lado ele tá literalmente aqui do lado tá louca vamos lá no final, então sai, a gente abre as portas da geladeira sai, então sai que eu não quero amor, você não queria ver as geladeiras assim, Usa? vem ver ó as cadeiras, gente diz que é mais barata essa loja que velha menina, tá louca ó amor, que tipo de geladeira você acha bonita? essa daqui tá meio bonita, né? essa, nossa só que essa com freezer embaixo é ruim essa tá linda o preço também tá bem lindo, ó R$6.890 na verdade ela é pra ser mais cara, né? é os produtos que tão, tipo assim, com mau uso ah, por isso que é mais barato tipo assim, vem de outras lojas ela assim, mais gasta entendeu? ou até mesmo as de vitrines, sabe? e aí ficam aqui mais barato pra vender mas eu não sei se vale a pena não, olha só ó gente, tá vendo aqui que tá cheio de buraco? e aqui também, ó ó, no pegador tá gasto e tá R$5.290 vamos ver o tamanho dela? ui, meu Deus do céu o povo nem limpa isso aqui pra vender olha aqui, Júlia olha aí, gente, a sujeira disso aqui mas essa aqui tá muito acabada olha aqui como ela tá acabada não, essa aqui olha ali, tá cheio de buraco lá embaixo, tá vendo? então mas essa aqui tá bonita, ó tá cara na loja estaria quanto? cara, eu acho que na loja ela deve estar tipo R$7.000 R$6.000 ai, só R$2.000 de desconto? é então, é que a maioria dessas ela tá bem ruim a maioria dessas mais chicas, assim, né? é... o freezer é embaixo, né amor? é mas eu prefiro assim, uma duas portas amor, olha os aspirador pra ver se tem algum bom deixa eu ver porque o nosso aspirador bom estragou esse aqui é bom, aí é R$1.000 R$2.000 ah, não, aí você já tá avacalhando, né amor? não, mas ele é o que a maioria ali, ó e olha o que é um dele, o moço nossa, meu Deus, mas é um exagero também, né? é, mas esse ali, né? vai limpar a tela tem que ser tipo aquilo ali, ó não, aquele ali é a mesma opência que nós temos aí não adianta, entendeu? olhando os aspirador ah, é daquele ali que a gente tem, ó tinha, né? no caso olha o sofá esse aqui é igual o teu é verdade, igualzinho é igual o teu R$2.599 é, coisa que tem uma palhazinha é, vem aqui tá o que é que faz? tu tem câmera tu tem câmera não tem câmera não tem câmera tu tem câmera ué, tu não quer ver? não, tu tem câmera vamos sai sai sai, Júlia vim aqui eu vou te dar uma palha tu três tu me dis, para, nonca tu te preocupes agora ou tu vai? Não Vambora 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 Para, menina Vambora Solta minha calça A cara, gente A cara, a cara, a cara Deu errado Olha lá Gente, tô vindo aqui pegar o resultado, tá? Do sexo do bebê Vamos ver que dia que o bebê vai dar Se é menina Eu vim aqui porque eu tenho o meu retorno Com o meu endocrinologista Vamos lá Acabou de sair do médico essa menininha Conta as novidades Ó, eu vou ter que tomar remédio na veia Hum, o que mais? A cada três dias Ferro na veia, cada três dias? Cinco ampulas Meu Deus Porque ele falou que fica muito baixo E essa quantidade é só na veia mesmo Meu Deus Aí ele passou o... Tá vendo, mãe? Muito baixo o que é, tu é? O ferro dela Ai, meu Deus Aí ele passou vitamina B12 E vitamina... Pera aí que agora... Olha aí teu cardápio Meu Deus do céu, gente Por isso que é bom fazer todos os exames, viu? Por isso que é bom você saber aí, né? O que que tá acontecendo com você Ele me deu um remédio pra infecção Eu tô? Tá com infecção na perereca Tá com infecção, gente Dose única Aí ele deu vitamina D São 12 unidades É uma por semana Eu tenho que tomar por 12 semanas Na veia? Não Não, esse aqui é a vitamina D É injeção? É um comprimido É um comprimido por semana que ela toma É Essa da vitamina B12 Eu tenho que tomar todo dia Por 30 dias E a vitamina D É uma por semana só E aí ele me deu também, né? O do remédio Falou que eu tô de parabéns Ele ficou espantado Que eu emagreci 5 quilos em... Nó Em menos de um mês E aí ele me deu... Ele aumentou a dose um pouco? Não Falou que não Se tá dando um resultado Ele falou que não é necessário Aí ele me deu Isso aqui eu não lembro pra que que é Ah, dose única É o remédio da infecção E o bupropiona Que ele passou de novo, né? Que daí eu pedi pra não ter que voltar aqui Já mês que vem E é isso, gente Façam seus exames Já faz um tempo que a Júlia e a Fátima saíram E foram aqui, né? Nessa casa que tem aqui, ó Pra poder arrumar a dentadura da Fátima Dentadura, molde, sei lá O negócio que coloca aqui, sabe? Não é dentadura Ou é dentadura E aí eu vou lá Porque elas tão demorando demais Vou lá ver o que que elas tão fazendo Peguei a chave do carro, né? Que a Júlia largou a chave do carro aqui no carro Olha lá Ela ainda me estaciona numa garagem Já bem que... Ui, coisa que... Olá Oi Essa é a minha escola Que lindas, hein? Eu vou seguir vocês Como que é o nome? É Júlia e Flávia É, Júlia e Flávia Júlia e Flávia? Aham Linda você Vocês são um casal burrita Igual a minha sobrinha e a namorada dela Também linda Ai, obrigada Nossa, quanta coisa, né? Chocada Que é assim que faz É Vai tomar banho? Vai tomar banho, Flávia Vai Eu fui mostrar e ela ficou com vergonha Dá um sorrisinho, Flá Essa é a que eu... Eu vou curar a fábrica Meu Deus Eu vou até me dar Me dar Até ela se perder Vou me cagar meus dentes Adeus, eu já me perdi nessas dentes Eu vim aqui só pra experimentar o perfume Tinha nem dinheiro pra comprar esse perfume Quero ver como é que tá pagado A gente saiu daqui com dois perfumes E um antitranspirante Ai, meu Deus Mas olha os perfumes Pelo menos eu vou ficar cheirosa, né amor? Tomara que eu cheirosa pague as contas Agora a gente tá indo ali na rua Bonito Olha que bonito Ó, a gente quer trocar o nosso carro por um elétrico Pera aí que eu vou mostrar pra vocês Por um elétrico Olha que bonito, gente Lindo, né? Ora Eu acho que vai Olha a frente dele, que chique O que vocês acharam, gente? O que vocês acharam? Tá trancado Dá uma nota aí, gente, pra esse carro Bonito, né? Bonitinho, né? Eu achei bem estilosinho a frente dele Bem estilosinho Bem flagrinho Ó, tem uma câmera aqui E olha só o painel dele como é que é Nossa, olha ali Que chique que ele é por dentro Que bonito Tem um painelzão gigante Tem um painelzão dentro Vamos, Fátima Agora a Fátima vai pagar as contas dela, né? Tá devendo A caloteira Não, já tô como? Já tô preparadíssima aqui O que vai acontecer? A gente vai destruir aquela árvore lá, ó Vamos Saia Aquela árvore lá Não acredito A gente vai retirá-la daquele local Gente, é um pé de maracujar Nós vamos cortar ele todo Vamos, então, cortar Vamos Pegou a flora? Ah, eu acho que vai precisar pegar uma... Uma o quê? Ah, não vou pegar nada, não Vai sim Escada Não vou, amor Pegar o quê? Escada Escada eu tenho aqui Ah, então tá bom, então Vai ser uma missão Olha aqui, ó Vem cá Primeiro tem que cortar esse galho Corta essas coisas aqui da flora Corta essas coisas aí da flora Tá, ele te espinho Te espinho, né? Eu devia ter trazido meu machado, então É, mas eu falei Deixa eu ver Corta bem baixo no chão Tá, tu não tem uma luva pra me dar? Ai, é, senhora Ó, a trabalhadora é foda, hein? Dá aqui Sai, sai, sai Pra mim te ensinar como é que corta Bem embaixo Não pega, não segura Ele tem espinho ali, ó Corta esse aí Senão tu não vai poder entrar Bem embaixo, eu falei Isso, isso, isso Beleza Agora tu Não, esse aí pode deixar Agora vai lá, passa aí por dentro Agora pode passar Agora entra Entra na moitinha Joga ele pra lá com o facão Essas coisas aí, ó Esse aí Pra tu aprender assim que a gente faz, ó E agora, qual? Agora ela vai me cortar O pé de limão todo tu vai tirar? Não, o pé de limão todo não Aqueles dois de lá eu vou deixar Vai, eu vou cortar aqui, ó Não, tu vai cortar aqui, ó Vai levar o dia todo pra cortar Pior que vai, se ela acertar o buraco Não, calma lá, né? Não, não ofende aquele de lá Que aquele lá é novinho Meu Deus, que trabalheira pra arrancar esse pé de limão Ah, mas tem que ser assim, gente Vocês acham que é como? É, é Mas é assim Claro ou não Porque se ele não é duro É pé velho, já Isso aí Faça o seu trabalho, mulher Vai Vai que tá indo Já tá na metade, já Claro Já tá quebrando É muito feio isso aí Tampa tudo o portão lá Pode entrar gente lá Que a gente não vê daqui Ai, gente, ó Tirar tudo esse Ai, vai cair Dá-lhe mais um que vai cair Ele só não cai É muito, ó Tem que tomar cuidado com essa árvorezona aqui, ó Porque ele tá preso aqui, ó No maracujá, ó É, tá tudo misturado aqui, ó Sabe aí, também se quebrar, também não vai fazer pico Não, não quebra ela Ai, foi Cuidado, cuidado Cuidado, amor Cuidado, cuidado Caiu em cima dela Agora você tem que cortar os maracujá Tem que cortar os galhos do maracujá Eu vou puxar ele aqui e tudo ali nos pés do maracujá Tá preso pelo maracujá do Mauro? Aê, tá soltando Já se espetou tudo Já se espetou Vão pegando de galinho em galinho Cortando os galhos Pra ser melhor de tirar Olha aí, gente Conseguiram tirar A árvorezona que tava presa ali, ó Tá vendo? O galhão Olha aí É que ela tá grudada bem aqui no meio, ó Aí, gente Tirou, né Aquele pézão Clareou aqui, verdade Olha aqui o tamanho Aí a gente colocou aqui temporariamente, né Pro pico depois tentar arrastar Porque tá bem pesado Eu vou arrastar lá em cima Vamos comigo Levar ele lá Eu acho melhor deixar pro pico Que tá muito pesado Tá pesado? Olha aí Que peso Vou deixar ele aqui Essa mulherzinha Ela que não briga com nós Você tem que tirar meio da rua Que engaça Ó, agora a Julia vai começar a tirar dali, ó Tá vendo? Que ficou tudo aqui, ó Em cima Eu achava bem bonitinho Mas a Fátima não gosta É a tesoura, filha Esse aí pra cortar é bom Dá a tesoura Vocês não vão acreditar O carro do pico pifô Olha, parece que era uma língua Do carro do pico pifô No meio da BR No meio de um trânsito Que tava tendo Aí, meu Deus Ele ficou lá esperando um guincho Porque daí ninguém conseguia andar Não tinha guincho disponível Ele foi E era sete horas da manhã Que eu vou reunir É, ele chegou lá às nove Já foi com trânsito E pra vir Ele já veio com mais trânsito ainda E aí, por sorte Passa um cara de guincho Aí ele pede pra parar, né E aí o cara Tava sem fazer nada, né Não estava guinchando no momento Aceitou fazer o guincho dele Veio até aqui com ele Ainda bem que isso foi resolvido Só que daí a gente viu Que o problema é A bateria mesmo Então a gente tá indo lá Comprar uma bateria Pro carro do pico Hoje em dia vocês não precisam De um carro pra fazer chupeta É só você ter esse equipamento aqui, olha Ó, a bateria tá aqui, né Ó, tá vendo, ó A bateria, né Aí ele vai conectar Esse aparelhinho vermelho Que tá na mão dele, ó Parece um celular, gente É do tamanho de um celular Só é um pouquinho mais grosso, ó Não precisa de mais nada Só disso Pra dar a partida no carro Aí o meu padrasto Foi lá dentro do carro Dá a partida E ligou E funcionou Sabe o que ele falou? Que esse aparelhinho dele Consegue, né Dar uma carga inicial Em até 20 carros Olha Com uma bateria daquele negócio Com uma recarga, né Daí depois tem que botar pra carregar É, aham Nossa, fiquei chocada Muito genial Eu quero mostrar pra vocês Os meus perfumes novos Que a gente comprou perfume novo, né Tamo cheiroso e tudo Também tamo pobre Porque eu gastei cartão de crédito Que não deveria ter gastado Mas faz parte, né, gente De vez em quando acontece Ó, a Júlia já tinha esse aqui Coffee Só que ele é o Paradiso E aí a gente comprou Esse aqui, ó Que é o coffee tradicional Muito cheiroso E eu comprei também Esse Una Da Natura Esse aqui é da Boticário Esse aqui é da Una Muito cheiroso também Vocês usam quais perfumes, gente Me conta Olha que embalagem bonita Vai Lógico, eu vou usar Meu perfume novo Teu É tudo meu, minha filha Teu nada? É, sim Vamos Será que essa camiseta feia? Ué, eu vou Só ali na vã E já voltar Meu Deus Que feia Vai, amor Olha o look dela Mas é que eu tenho que me arrumar Tô, grava Vai, tu vai se arrumar o quê? Eu tenho que me arrumar, né Ai, meu Deus Ela vai se arrumar pra ir ali Do outro lado da BR, gente Olha só o jeito que tá esse guarda-roupa Não, não olhe Sabe por que que esse guarda-roupa tá assim, ó Tem um nome aqui, ó Flávia Eu, Fabundinha É você sim Não, 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 não Eu sempre arrumo esse guarda-roupa Vai, 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 vai Vai, 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 querida Vai Pega tua roupinha aí Vamos embora Eu sei que blusa que eu vou colocar Coloca qualquer blusa Você vai colocar uma blusa? Nem tá tão frio assim Pega uma camisa Você quer que eu troque minha camiseta? Quer que eu vá com outra camiseta, amor? Deixa eu tentar Pega qualquer uma Pior que não tem qualquer uma Ah, não, não tem Eu não acho a minha camiseta cinza mais A minha camiseta cinza nova Você tem que pegar um dia Jogar todas essas roupas no chão Igual a gente fazia Quando eu estiver limpando a casa Depois que eu passar o aspirador aqui Esse é o vestido Ah, é verdade A minha camiseta A minha camiseta E ela ainda tem a cara de pau De dizer que o perfumeiro é só dela Tô brincando, né, amor? Eu sei que você tá brincando, Vidinha Vai, amor, ligeiro Você vai me gravar tirando roupa? Eu vou? Vai, vira as costas Não, não vou gravar as costas dela Que é muito gostosinha Muito musculosa Não, é muito gostosinha Ninguém vai ver Mostra aí meu músculo Não, não vou mostrar nada Mostra, amor Não, suas costas é sexy Mostra? Não vou mostrar Olha, tá com ciúme, é? Tá com ciúme, ela Deixa eu achar um tênis que eu vou colocar A tua mãe, quando ela veio mudar pra cá Ela falou assim Eu vou lavar todos os tênis de vocês Pois eu vou cobrar Quem tem que lavar é tu? Tu que é minha mulher Não, ela falou Tu que é minha mulher Ela falou que ia lavar pra gente Não, tu que é minha mulher Tu que é minha mulher Tu que tem que lavar Não, tu também tem que lavar Vai, não Tu é minha mulher A minha mulher que lava Tá mentirando, né Minha mulher, vai, amor Você fala e vai se coisando Não, tu que é minha mulher Você vai fazer Fica quietinha, fica Fica quietinha o que? Ocupa tua boca com outra coisa Ai, eu vou Ih, eu vou Olha o tipo da meia que ela coloca, gente Não, eu vou botar esse tênis aqui, ó Mas eu tenho certeza que vai machucar meu peito Ai, amor É só até lá, só Dois segundos Vai doer o pé Tudo dói o pé dela Tá apertando já Ai, meu Deus É mentira, né Tô zoando, né Ah, tá Senão eu já ia fazer um escândalo, já Ó, de cristal Cheiro de rica Amor, você nem tomou banho Vai ficar gastando perfume Claro É só um pouquinho Minha filha É claro que eu vou Um perfume duro, tá Para de ser mão de vaca, pelo amor de Deus Não Aí depois que a fazenda eu gastar Vai, amor Ligeiro Pera aí, deixa eu pegar um colorzinho Ai, meu Deus É do outro lado da BR Olha, tem que linda É verdade Tem que linda Tem que linda pra sua namorada, né, amor Tem que ficar alto padrão Verdade Por isso que você tem que trocar essa camiseta aí Ai, meu Deus Você quer que eu troque? Segura aqui, então Pera aí Ai, gente Vocês estão vendo como eu sofro, né Vai, acha uma camiseta bem bonita Ah, não Bem bonita, não Eu acho que não quero uma Chegamos 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 Dá o cheirinho aqui Nossa, que gelosa Tá muito perfumada O que é que tu tá querendo? A mãozinha A mãozinha Ai, a iluminação aqui é muito boa pra tirar fotos Ó, tem de tudo os negócios Vamos achar as baterias Ai, me deu dor de cabeça Ó, tem fone Tem mousezinho Tem mouse Tem mouse É, mas tá caro Vem Tem? Tem ali, ó Tem, mas é do Mouro? É do Moura Mouro? Mouro, Moura Meu Deus, que bacana Coração R$ 700 R$ 600 R$ 600 R$ 600 e oitenta e nove reais Deixa eu ver na internet quanto que tá R$ 449 É, mas é a grande Nossa, na internet tá bem mais barato R$ 60 Mas tem que ver se não tem frete Ai, da loja oficial Mas quanto tempo demora pra chegar? A gente achou pela internet mais barato, ó R$ 449 R$ 449 Aí eu encomendei, eles vão entregar no sábado Vão entregar lá na casa da minha mãe em balneário Aí agora a gente tá procurando Não é aí, mãe, é pra cá, ó Aqui é coisa de gás Agora a gente tá procurando cadeado Não é aqui também, é pra cá É, tem que ser grandão, assim Mas é muito comprido Não, não precisa Não, eu acho que é assim, ó Daquele jeito ali Não, não, não Não, não é assim Esse aqui tá quanto? R$ 33 R$ 33 R$ 32 Esse aqui tá... É menor, né, daí, né É pra botar naquela portinha de seta Ah, esse aqui tá... R$ 23, mãe R$ 23? Não, tá R$ 27 aqui, tá falando Tá, não sei Porque aqui tá R$ 23 É da promoção, é R$ 27 De R$ 33 a R$ 27 Isso aqui já acende sozinho? Acende, só... Calma aí, ó Ó, ó, ó Viu, mãe? Viu? Ah, não, só quer gastar Ai, que delícia Né, pico? Eu quero uma cobertadela Ah não, ah não, ah não Ah não, ah não, ah não Ai, lá vai ela olhar mais coisa Nunca é vamos, pico Nunca é Sempre tem alguma coisa a mais Adivinha? O vídeo foi esse E se você gostou do vídeo Eu quero muito, muito, muito like nesse canal Se você assistiu até agora Até esse exato momento Eu quero que você comente Cadeado Quero ver se vocês estão assistindo até o final Ou não Tchau